Margarete era dona de quatro lojas. Por conta da crise, teve que fechar três e está sofrendo para manter a última aberta. Os impostos muito altos, os salários também, pisos salariais de funcionários muito altos e a recessão. Então, quando diminui o consumo, logicamente, diminui vendas, diminui produção. O último levantamento divulgado pelo IBGE aponta que pelo terceiro ano seguido, mais empresas fecharam que abriram no Brasil. Em 2016, abriram 648 mil empresas e fecharam 719 mil. Em Goiás, o índice foi acima da média nacional, 16,3%. 27 mil empresas fecharam as portas no Estado. Para o Instituto, consequência da crise econômica. Nós estamos tendo no Brasil problemas econômicos, problemas políticos que estão minando a confiança dos empresários, dos consumidores. Isso tem gerado um ciclo vicioso. Menos investimento, menos emprego e esse saldo negativo em termos do número de empresas no país. Uma consequência do fechamento de tantas empresas é o desemprego. Um milhão e setecentos mil brasileiros perderam a ocupação entre sócios e assalariados. Outro dado alarmante é que uma em cada quatro empresas fecha no primeiro ano de funcionamento. E apenas quatro em cada dez chega ao quinto ano de existência. As pessoas são bastante empreendedoras. O Brasil é destaque no mundo em relação a isso. Mas, em muitos casos, as pessoas não se preparam para abrir o seu negócio. Muitas pessoas se aventuram no negócio sem buscar mais informações sobre o negócio, sem buscar ter conhecimentos técnicos sobre a gestão dos negócios, sobre o mercado em que essas pessoas estão entrando. Por outro lado, o que se vê são placas de alugas e lojas fechadas. Depois de tantos anos sendo comerciante, Margarete já está se preparando para rever os planos. Como está o país, como estão os impostos, eu acho muito temeroso. É melhor eu trabalhar para alguém, ter o meu salário todo mês, dormir tranquila e ser feliz, do que ficar acordada devendo e não ter como pagar.